Nós estamos em Tuporanga e hoje nós vamos falar sobre vereadores mirins. Mas quem vai fazer a matéria, não sei eu não. É o presidente da Câmara, o Guilherme Henrique de Jesus. É contigo, Guilherme. Pois é, então hoje vamos mostrar como é o dia da sessão dos vereadores mirins. Vamos lá? As sessões são realizadas uma vez por mês, sempre com a presença de um vereador. Quem acompanhou a sessão hoje foi o vereador Leandro. Vereador, qual a importância desse projeto para você? Bom, nós temos que incentivar os nossos jovens, crianças e adolescentes a participarem da política. E para isso, nada mais do que trazê-los para a realidade, para a Câmara de Vereadores, mostrando como é o dia a dia de um vereador. O objetivo é formar pensadores com relação à política, não somente ver o que passa na televisão, nas redes sociais, mas trazer para uma discussão sadia e prol do desenvolvimento do nosso município. No total, são 11 vereadores que foram eleitos através de votação. Cada um na sua escola. Dos 11 vereadores, 4 são mulheres. E eu vou conversar com a Ana agora. Ana, o que te motivou a concorrer ao cargo de vereador mirim? Bom, eu acho que as mulheres têm que conquistar o seu espaço e já mostrar para todos que não são só os homens que dominam a política. As mulheres também têm que ter o seu lugar na política. Durante as sessões, os vereadores mirins apresentam indicações de discuta em projetos para o município, além de assistirem palestras sobre administração pública. Bom, agora vamos conversar com o vereador mais novo da casa, João. João, o que te motivou a ser vereador? O que mais me motivou foi a minha mãe, até porque ela sempre me levava junto e eu acompanhava os projetos e eu achei bem legal e eu quis participar. O mandato é de um ano e o vereador não pode ser reeleito. O presidente é escolhido através de uma votação. As inscrições para o próximo ano já estão abertas nas escolas do município. Então fica aqui o meu convite, que todos participem, coloquem o seu nome à disposição, conversem com o vereador mirim da sua escola para tirar com ele as dúvidas, ver como é que funciona aqui na Câmara, porque é muito fácil, tranquilo e gostoso de participar. Participe você também. Espero que vocês de casa tenham gostado, porque nós vamos continuar trabalhando para representar as crianças do nosso município. Declaro mais uma sessão encerrada. Feliz dia das crianças!